Oi gente, bom dia! E aí, tudo bom? Hoje é um dia normal de piscina, de natação, mas olha quem vem comigo. Arrastei manhã para o Pilates e agora o Filipe para a natação. Achou não, Jada? Jada é, né? Jada é, né? A aula acabou agora, minha gente. E aí, Filipe, pensou? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Para voltar agora vai demorar um pouquinho a ficar normal. Tipo, eu não conseguia no começo até o final aqui, porque é muito grande. Como vocês podem ver, é muito grande. A largura eu não conseguia, eu sempre parava no meio, sempre parava no meio, sempre parava no meio. Aí, agora eu já consigo, aí daqui a pouco você vai também. Né? Então, aqui são as minhas do Pilates. E ela hoje, quer dizer, antes de ontem é só meu aniversário. E elas anteciparam os aniversários antes do mês por viajar. Que emoção! Que emoção! Aí está tendo uma festinha agora, todo mundo. Dá tchau aí, pessoal! Tchau! E agora vai ter a nossa festinha. Vamos lá! Minha gente, isso aqui é a expectativa. Vai, mostra aí. Tá vendo? Meu Deus! Meu Deus! Agora vem a realidade. Isso! Sem tocar o pé no chão. Gira e chuta para mim. Boa! Chuta na minha direção. Isso! Música Desce. Desce. Sobe, 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 sobe. Sobe. Pelo menos. E volta na fronte. Isso! Vai, 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 vai. Aí tá ótimo. Tá ótimo. Descredito. Descredito. Oi, minha gente. E aí, tudo bom? Então, hoje é um dia muito difícil na minha vida. É o dia que eu vou dirigir pela primeira vez. Tentar com o instrutor. E tá todo mundo aqui dentro do carro, tudo com medo aqui. A vaga aqui de casa é tipo assim. Vem. Aqui o carro. Aí você tem que tirar, né? Daqui. Sei lá como é que vai fazer. Pra sair ali. E é bem difícil. Vamos lá. Todo mundo com medo aí? Não. Não tô tranquila aqui. Com certeza. Confere o teu pé no pedal. Assim tá muito em cima. Tá bom, tá bom. Deu do outro lado, hein? Tá bom. Pronto. Precisa ligar o carro agora. Hum, não. Tu vai beijar a direção, hein? Porque aí dá pra ver. Não tava feito de mão. Verifique aí. Porque aqui é diferente isso. Não, liga o carro pro mesmo, minha. Não dá pra não. Não. Ah, é ali que aparece. Ah, entendi. Porque o outro era diferente. Bora, gente? Vamos. Todo mundo rezando aí? Não, tudo rezando. Vamos. Vai. Aqui é difícil pra sentir o outro. Tem no... Liga, tira marcha. E aí, minha gente, como é que foi? Foi ótimo. Ótimo. Não, sério mesmo. Foi bom. Só praticar. Ninguém não sabendo não. Só praticar. Primeira vez foi muito bom. É. Gostou? Gostou? Como foi a experiência? Pô, é. Perdeu o medo? Perdeu o medo? Perdeu o medo? De ir comigo? Perdi. Perdeu, né? Então tá certo. Pronto. Porque só eu que vou ligar pelos Estados Unidos, viu? Exatamente. Tem que aprender em automático. Com medo ou sem medo vai ter que ser. Não, porque é mais fácil. Hoje é meu último dia de aula do Pilates. Né? Amanhã tá aqui, ó. Amanhã voltou. Não foi, amanhã? Tá aí, ó. Com a corda toda. E o Winnie falou o quê, Winnie? Que você vai ficar dolorida até dezembro. Tá, vai lembrar de você, né? Lembra de mim, né? Lembra de mim. Com saudade. Vai passar o Natal aqui pra ficar dolorida até o Canadá. É, né? A Vena, minha filha, como é que eu sofro, né? É o quê, menina? Ai... Minha gente... Vê se tem condições da pessoa fazer. Não, não. Tem sim, você já... Não. Quase. Essa é a expectativa. Vamos ver a realidade agora. exactly. E aí, junta lá perto, aí 2090, 2080, 2060, 2090. Imbifie! Dona ba調! Obrigado. Oi minha gente, e aí tudo bom? Estamos aqui quase madrugada, é madrugada? Eu sei, nem sei que horas estão, então a gente tá aqui arrumando a mala, os últimos preparativos pra grande mudança, mas tá cansativo, eu tô bem cansada hoje, mas dormi até no cabeleireiro Eu dormi no cabeleireiro dele, porque o cabeleireiro deixou o negócio, aí ele deixou lá e eu dormi Aí a menina foi mexer assim no meu cabelo, aí eu vi, tipo levei os dois Era a nossa cama provisória, que é um sofá cama que amanhã tem aqui, então a gente já deixava ela montada Pra ter que montar e desmontar todo dia, vamos otimizar o tempo, né? Bagunça, 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 Felipe, bagunça, bagunça, bagunça Eu tô aqui no Salão Milano, Estúdio de Beleza, que fica aqui na Conselheira Guiar E hoje é terça-feira, eu vou viajar na sexta e como eu falei, eu ia deixar pra fazer meu cabelo no final Pra ele durar mais tempo, né? Pra eu fazer até eu voltar, né? Que eu não sei se eu vou arrumar um cabeleireiro rápido lá Vou cortar, ajeitar as pontas, aí vou cortar, fazer o ombre e fazer uma escova, que é a escova London Que ele falou que é mais indicado pro meu cabelo Agora eu tô esperando ele voltar pra começar a fazer os silves Música 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 Davidson, o que que eu fiz no cabelo? Música Vou ajudar, eu fiz três coisas no cabelo Ela tá entregando, cortou Certo Cortou Cortou E...? Escova Escova Eu sei Escova que faz o que? Hahahaha Eu não sei isso que ele faz saber Escova, escova London Ah tá Certo? Tá Certo Sabe o que significa? É de London Então, tô aqui, né Arrumei meu cabelo Eu tenho um evento Incrível Hoje à noite Que é nada mais, nada menos Do que Arrumar a mala Sim, arrumar a mala Olha Como tá aqui a cama da minha mãe Parece uma alavanteria, né Eu comprei esses saquinhos Eu não lembro se eu mostrei Na mudança do Rio Mas eu comprei esses saquinhos aqui Que aí você coloca aqui A boquinha do Aspirador, ele suga O ar E faz assim, ó Aí você fica com mais espaço Na sua mala Com vocês, a moda Primavera, verão Recife Dei uma voltinha aí, manha Mostrar os anticoats Eu tô aqui no salão Pra fazer a unha alguma vez E essa aqui é Priscila Da Tiago E eu sempre fiz aqui Desde que eu cheguei Eu vim aqui fazer Porque a gente sempre fazia Aqui, né, mãe? Antes de eu mudar Aí toda vez Eu pintava a cor E que cor Priscila? Vermelho Aí Priscila Como é que você não faz Com a cezinha? Aí eu pensei Não, Priscila Vou fazer assim Eu faço Mas aí eu deixo pra outra vez Que eu vim aqui fazer Aí Aí eu faço Com a cezinha com vocês Só pra fazer você feliz Você só é assim Aí chegou o dia Hoje Eu vim embora amanhã Aí eu vim aqui Já tá ficado Aí Vou fazer hoje Vou realizar o centro Priscila É que enfim, né? E eu também nunca fiz Então eu quero ver Como é que fica na minha unha, né? Graças a Deus Não quebrou nenhuma Tá tudo no dia Agora, né? Aí Vai ficar bem bonitinho Vamos ver Eu pensava que tu colocava Sei lá Durex Não Mas fazia assim Ali quando tá prendendo Ah, é? É que eu já sou profissional Ah, tá Desculpa, viu? Não Quer fazer na minha Um andasse pra tu treinar? Eu? Oxe, menina Eu não consigo, não Caramba Minha unha Ficou linda, né? Tô achando estranho Porque Não parece a minha unha Desde a sua pinta e vermelha Aí não parece a minha unha Mas eu achei linda Ficou linda Gente, agora eu vou realizar Um sonho meu Porque eu sempre Essa peruca aqui E eu sempre achei ela linda Adoro esse corpo E eu vou colocar ela agora Eu pedi pra vocês E aí Minhas lentes Elis é meu sonho Fora essa peruca Eu sempre Entrava aqui Eu falava Ai, eu amo o cabelo Eu amo o cabelo Eu amo o cabelo Um dia eu volto Aí eu só pedi E deixava Hoje é a última noite Antes de viajar E a gente veio Jantar aqui no lugar Vamos fazer uma despedida, né? E a gente acabou escolhendo O jardim do bistrô Que fica aqui no? Espinheiro No espinheiro E ele é bem bonitinho Depois eu vou dar um tour aí Pra vocês verem Que ele é muito fofo E a gente já pediu Aí eu pedi Uma sopinha Mas já comi Aí não tá mais bonitinho não Não tá mais bonitinho A minha gente A gente não corre no aeroporto Não tem graça Não é a gente Que tá viajando, entendeu? Não é Não é A minha gente Que tá viajando E aí Tchau.